Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Missa Charuto. Hoje a gente vai para um vídeo no formato short review. E o charuto que eu escolhi para esse vídeo é um charuto que eu descobri recentemente, tem alguns meses que eu fumei o primeiro, e eu queria compartilhar com vocês, é esse charuto aqui. Ele é o Diesel Whisky Roll Cherry Cask em Robusto. Ele, como o nome diz, ele é um charuto que tem folhas de fumo fermentadas em barril de bebida. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar bastante sobre isso. Ele é um charuto Robusto, ele é tradicional, 5 por 50. O wrapper dele é um wrapper Cornelica Broadleaf, coincidentemente os mesmos wrappers do vídeo passado do David Goliath. Então, para quem assistiu o vídeo vai estar bem fresco o que um cigarro com a wrapper Cornelica Broadleaf pode oferecer para a gente. O filler desse cigarro é filler de folhas abano plantado na Nicarágua. E o binder, que eu deixei para o final, é a folha que leva à fermentação no barril de bebida. E essa folha é de fumo Arapiraca. Então, temos aí uma combinação interessante. Arapiraca com Cornelica Broadleaf. E o Arapiraca alterado ou uma piraca que sofreu um processo de uma segunda fermentação especial. Então, vamos lá, vamos ver aqui mais alguns dados a respeito desse charuto também, que eu não falei. Ele foi lançado em 2019 e ele é um fruto de uma colaboração entre a General Cigars e a AJ Fernandes. Então, vamos aqui primeiro a aparência. A gente tem muito, é muito limitada a área de wrapper visível, mas dá para ver que... Ela está solta? Não, não está. Dá para a gente perceber que é um wrapper áspero, menos rústico até do que o David Goliath, mas bastante áspero, muito áspero. Como se fosse uma lixa de papel mesmo. E em termos de cheiro, é um cheiro do Arapiraca. Eu já mencionei isso, aquele cheiro de fumo de rolo, aquelas cordas de fumo de rolo. É um cheiro de pimenta, é um cheiro oleoso e característico do fumo, que para mim seria o fumo Arapiraca. A minha memória é essa. É doce também, mas o Arapiraca, isso que eu estou chamando de Arapiraca, se sobressai. Lembrando que o Arapiraca é o binder, não é o wrapper. E bem doce. No pé, mais Arapiraca ainda e uma doçura quase alcoólica, que agora está lembrando muito a uma bebida. Interessante. E as Bands são Bands bonitas, são belas Bands, com a cor vinho, que se refere à bebida Sherry. E seguindo a linha, seguindo exatamente o mesmo design dos Whisky Roll da Diesel. Então, vamos começar aqui tentando tirar essa Bands. Vamos ver se ela vai oferecer algum problema. Nem vou tentar o canivete. Vamos ver. Não, saiu até legal. Ah, mas já pregou aqui, grudou um pedaço do wrapper. É, mas nada. Acho significativo, não. Dá até para ver melhor o wrapper aqui. Realmente, ele é completamente fosco. Tem isso também, eu não tinha falado isso. A textura é tão grande que ele fica fosco, ele não reflete a luz. E o cheiro é agradável. Bom, vou cortá-lo com um cortador em V hoje. Está apertado. É muito doce. Muito, muito doce. Eu vou cortar em coroa, corte coroa, que eu achei um pouco apertado. E esse charuto seria legal ter um fluxo bem generoso. Melhorou bastante. bom, vamos lá. Um pedacinho de fumo. Bom, como eu disse, é uma colaboração do AJ Fernandes e a General Cigars. Mas também tem a destilaria que produz o Bourbon em questão. E essa destilaria se chama Rabbit Hole. Traduzindo para português, o buraco do coelho. E é legal eu falar também que esse charuto, ele é uma continuação do... Segunda geração, vamos chamar assim, do primeiro, que é o Diesel Whisky Roll Bourbon. Que ele é envelhecido em barris de Bourbon. E ele foi lançado em 2019. Tem um review desse primeiro charuto aqui no canal. Vou colocar o card aqui agora. E lá vocês podem ter mais informações sobre essa linha de charutos da Diesel. E tendo mais informações, vocês podem comparar as duas versões, né? Esse review com o outro review. O centro ainda tá um pouco apagado. Vamos dar mais um... Vou fazer uma coisa aqui que vai... Pronto, agora sim. Bom... Doçura é o nome do sabor que vem aqui. Não tem dúvida disso. É bem doce. E é o que eu tô sentindo. Não tô sentindo mais nenhum outro grande sabor que dá pra nominar, pra apontar. O retro-rail já atrasa, além da doçura, nas laterais da língua. Engraçado, eu percebi isso pelo retro-rail na língua. Madeira. Madeira. Muito forte. Pesada e forte. E é uma madeira bem com aquele sabor de vinho do porto, dá pra falar. Me lembra exatamente aquilo. Vinho do porto, vermute. Aquela coisa pesada, doce, densa. Não é uma doçura leve. E um pouco de pimenta agora no finish desse draw. Dois retro-rails, um seguido do outro, pesou em termos de sabor. Foi demais. As laterais da língua, lá no fundo, estão muito sensibilizadas. E a pimenta veio forte. Não foi legal fazer dois retro-rails seguidos. Fumaça muito pesada, muito densa. E os sabores lá em cima, a intensidade dos sabores lá em cima. Que é madeira e, com aquela madeira, vamos chamar de suja, entre aspas, pelo sabor de um vinho do porto, de um vermute. E pimenta no finish. Então, vamos lá. Vamos deixar ele aquecer, queimar um pouco mais, e a gente vê exatamente o que está acontecendo. Eu estou quase acabando o primeiro terço. Vocês podem ver o tamanho da cinza. Construção perfeita. Fluxo também, espetacular. Quero que vocês vejam na foto que eu tirei agora, do tamanho da cinza, a qualidade da queima. E também eu quero agora colocar uma foto da textura do wrapper. O tooth, aquelas bolinhas de óleo que ficam no wrapper, na superfície do wrapper, da folha. Infelizmente, na cinza, a cinza é muito branca, não está dando para perceber. Mesmo na situação de luz da foto, da textura na folha do wrapper, não dá para perceber muito bem as bolinhas na cinza, do óleo já queimado. Mas também é uma oportunidade da gente ver. Eu vou tirar aqui a Benda, ela já está saindo já. E depois eu tiro uma foto e mostro para vocês. É, mas ela é... No outro, eu tive esse mesmo problema com a Benda. Ela vem muito colada. É uma pena. E ela é uma Benda com um design próprio, com um corte diferente, né? Uma... Ah, ela colou nela mesma. Como se a Benda, na hora que ela desse a volta, as duas partes fizessem isso. Por isso que está ainda pior. Se eu rasgar, ela não vai ter foto. Mas vamos ver o que vai acontecer. Parece que vai sair... Não, deu. Nada demais. Eu ponho uma foto aqui para vocês verem tanto essa de cima, né? E essa de baixo, que tem o nome da bebida que está aqui, que nós vamos falar agora. A bebida que é usada na fermentação do arapiraca. Então, está aí a foto. Aproveitei para dar mais uma puxada. Porque ele está com sabores que estão muito agravizados. Agora ele se mostrou inteiro. É um wrapper realmente muito, muito áspero. Bom... O arapiraca é o fumo fermentado, né? Às vezes tem gente que chama de segunda fermentação e tudo. Mas ele é o ponto central, né? O foco desse blend. Que o diferencia do blend que eu já fiz o review anteriormente, que é só no bourbon. Além de ter a wrapper e binder diferentes da versão original, vamos chamar assim, esse charuto também tem a segunda fermentação feita no barril de bebida, num barril diferente da original. A... Nesse caso, no primeiro, vamos falar do outro primeiro. No de bourbon, é usado o barril de bourbon. Que é um barril que tem que seguir algumas especificações da indústria de bourbon. Tem que ser um barril novo, feito de carvalho americano e tostado por dentro. Queimado mesmo. Com uma pequena camada de carvão. E... Principalmente ele tem que ser novo, tá? E ele é utilizado uma vez só e colocado, dispensado, ou usado para fermentar alguma coisa. Até para mobília ele é usado. No caso deste blend aqui, foi usado um barril de Sherry. Sherry é um... É um subproduto do vinho, uma coisa assim, né? Feito das uvas também. E é muito doce. E no caso desse aqui, é usado, que a gente pode ver na segunda blanda aqui, o PX Sherry. PX é PX, que é Pedro Ximenez. Que é um Sherry muito conceituado. E esse Sherry é envelhecido por 30 anos. Em barris também de carvalho. Eu não sei exatamente as especificações, as necessidades para ser um barril de Sherry. Mas o que acontece é que a destilaria Rabbit Hole pegou esses barris que envelheceram o Sherry Pedro Ximenez por 30 anos e finalizou o Bourbon que eles fazem. Eles chamam de Straight Bourbon. O Bourbon comum foi envelhecido por um determinado período de tempo nesses barris de Sherry. Que também, como eu disse, são barris feitos de carvalho. Infelizmente, eles não dão muita informação a respeito do tempo, da origem e esses barris são reutilizados. E qual que é o passo seguinte desse barril só em termos mesmo do fato de ter havido essa segunda fermentação. Desculpa, eu quero colocar aqui uma foto do Bourbon finalizado, vamos dizer assim, no barril de Sherry. E é especificamente essa bebida que se relaciona a este charuto aqui também. E o AJ Fernandes, a General Cigars, eles, na informação oficial desse blend, eles falam que a segunda fermentação da Folha Arapiraca adiciona sabores de mel, baunilha e de melado. Então, vamos falar um pouco dos sabores aqui. Eu não estou conseguindo distinguir as duas bebidas aqui, o Bourbon e o Sherry. Eu não estou sentindo nada muito de Bourbon. Assim como no primeiro eu não senti muito o Bourbon, mas senti elementos do Bourbon. É diferente de sentir o sabor do Bourbon. Aqui eu estou sentindo bem claro os sabores do Sherry. Que, como eu disse, é um vinho, alguma coisa mais próxima do vinho do Porto e tudo. Uma doçura muito interessante. Ele está agora com bem menos pimenta e ele está com um finish diferente. O finish agora, também com bastante, com uma ausência de pimenta quase, o que é muito agravável para mim, estava muito intenso a presença da pimenta. Ele vai num finish de madeira. A madeira toma conta e bem alta, bem presente. Mas depois ela desaparece e volta ao sabor do Sherry, que é adocicado, que é próximo do vinho. Lembra muito o vinho. Então ele tem um finish que varia muito, como se fosse um ciclo que se fechasse. Um círculo, na verdade, se fechando em termos de sabor. Curioso e num body bem alto. Sem ser extremamente alto para mim, sem ser agressivo. Por enquanto, nada de strength, nada de nicotina. E muito agradável a presença da fumaça na boca. É um blend que está se mostrando não tão complexo assim, mas com uma certa complexidade no espectro mais alto dos bodies. Eu estou quase entrando no terceiro terço e os sabores alteraram um pouco. Não é uma transição, vamos dizer que é uma acomodação dos sabores. Continua com uma baixíssima presença de pimenta. O que, para mim, está sendo legal repetir, está sendo muito bem-vindo neste blend aqui. E a doçura alterou um pouco. Antes de falar da doçura, é só mencionar que a madeira continua dominando. E no finish, ela dá aquela transição para a doçura novamente. Mas a doçura não está tão mais relacionada ao vinho, para mim. Ela está chegando perto daquela indicação que o fabricante fornece no material de divulgação do charuto. Eu estou sentindo uma doçura mais de fruta seca. Ou tipo de ameixa, aquela doçura mais pesada também. Mas muito relacionada ao melado, de fato. Não tem nada de mel. Eu não consegui sentir o mel, que na minha cabeça seria algo que, junto com a baunilha, seriam oriundas do bourbon. E eu não estou sentindo muito a presença de bourbon aqui. Mas estou sentindo essa presença do melado que também está relacionada às folhas que não passaram por esse segundo processo de fermentação no barril. São essas folhas de broadleaf. E o arapiraca também tem uma doçura que vai por aí. Então, essa doçura está mais complexa. Porque ainda tem um pouco do vinho, tem a presença ali que eu estou chamando de vinho do porto. Na verdade, é o sherry, é claro. Mas eu estou me referindo dessa maneira, porque é a minha referência pessoal. Mas o melado está vindo também mais a cana-de-açúcar, alguma coisa assim. Talvez mais perto do rum também. Sempre relacionado com essas bebidas mais pesadas, vamos dizer assim, em termos de sabor. que tem tudo a ver com a fermentação que o arapiraca passa. O fluxo também continua espetacular. E é um charuto bem nicaragüense, bem do AJ Fernandes. Isso é muito interessante. Com esse a mais aí da fermentação do arapiraca. Bom, essa fermentação, que o pessoal às vezes chama de segunda fermentação, eu encaro como um processo natural do envelhecimento da folha. Ou do processo de preparação da folha de charuto. Essa folha poderia estar passando por uma... Continuar a sua fermentação lá na fábrica, no galpão onde ela é fermentada, num ambiente, no pilon, lá com todas as outras folhas que fariam parte desse blend ou de qualquer outro charuto. Mas não, ela é retirada desse ambiente natural, onde normalmente acontece a fermentação, e colocada num ambiente diferente, fechado, confinada dentro de um barril para assimilar esses sabores. Mas é uma assimilação que é aí que entra a palavra natural. Está dentro do processo do charuto, da folha de fumo. E eu acho isso menos agressivo. Eu acho isso natural ao processo, repetindo os termos, né? Mas eu não acho que é algo externo sendo forçosamente colocado no perfil de sabor do charuto. Já a infusão das folhas ou do charuto, para mim, é um processo diferente. É um processo que acende uma luz pelo menos amarela, para mim, em relação a um blend que passou por esse processo. Normalmente, quando essa infusão é feita nas folhas do tabaco, eles borrifam as folhas lá com a sua preparação, seu preparado, sua essência, o que quer que seja, que normalmente é guardado às sete chaves. Tem a Drew Estate, faz isso. A General Cigars também faz isso na linha CIO. Ele tem alguns blends que são infusionados, saborizados, não sei exatamente como falar, que a gente chama de Infuser. E a Gurka também faz isso de uma forma bem peculiar, né? Ela usa ou menciona que usa bebidas caríssimas, bebidas sofisticadíssimas e o charuto ou fumo, nem sei exatamente qual, ou ambos devem fazer os dois. Isso eleva o preço da unidade a centenas, às vezes milhares de dólares e, no final, eles vendem com super desconto e o preço que as pessoas pagam é uma fração do preço anunciado. Então, como sempre, a Gurka sabendo usar muito bem o marketing das coisas. E eu acho isso um pouco invasivo, altera demais o perfil do tabaco. Para mim deixa de ser tabaco, mais ou menos por aí a minha reação a esse tipo de infusão da folha. Há também aquela outra infusão do charuto já pronto, que você pega um charuto qualquer, que já tenha sido infusionado ou não, e coloca num ambiente, num container, alguma coisa hermeticamente fechado, com um cálice ou outro recipiente qualquer, com a bebida que te interessa, a essência, qualquer tipo de produto que tenha aquele sabor, aquele cheiro que te interessa e deixa ele fechado por alguns meses, pelo menos, para que a folha de charuto absorva aquele sabor e aquele cheiro. E a folha de charuto faz isso muito bem, absorve inúmeras coisas que estão próxima a ela. Isso também, para mim, eu acho muito agressivo e eu acho que é uma modificação muito drástica. Mas, por outro lado, repetindo e finalizando essa ideia, o processo de fermentação dentro de um barril, eu aceito como uma coisa mais natural, mais... menos agressiva, menos externa. Eu gostaria de ter bebido, já ter bebido, né? O Sherry, ou Sherry Pedro Ximenez, de 30 anos, que deve ser uma bebida muito legal de se experimentar, ou mesmo o Bourbon, da Rabbit Hole, que passou por esse processo. Infelizmente, não. E, talvez, se eu tivesse bebido, eu me referiria a ele como um sabor de Sherry, e não de a vinha do Porto, como eu estou falando. Eu mudaria as minhas referências, né? Deixa eu caminhar mais, chegar mais perto do final e eu volto para falar para vocês se houve alguma alteração ou se o charuto continua mesmo, se ele vai ter aquele voo de cruzeiro, né? Desde o final ou da metade do primeiro terço. Já, já eu volto. Eu estou tomando água com gás, aqui e ali, após todo o draw, porque a água com gás lava o meu palato, para que eu possa revigorá-lo sempre e ter a sensação mais viva dos sabores. E mudaram. Já, já eu vou falar a mudança que aconteceu. Deixa eu puxar aqui mais uma vez. Eu já estou bem no final. E estou lastimando que ele está acabando. Eu fiquei imaginando qual bebida seria legal para fumá-lo. Talvez, se não se passou pela minha cabeça, um rum, já tinha mencionado. Eu acho que pode ser uma boa combinação, mas é gosto de cada um e aí é só uma sugestão de quem não entende muito também dessas combinações. Mas a alteração que aconteceu aqui foi a chegada de chocolate. E esse chocolate está no draw, junto com aquele sabor que eu estou chamando de Viu do Porto, mas que, na verdade, certamente é o cherry. Então, é bem rico e tudo muito pesado, sem agressividade nenhuma nesse ponto. A agressividade ficou só ali na primeira metade do primeiro terço. E o finish vem um pouco com a madeira que fica por um curto período de tempo e depois ele fica salgado. E, junto com esse sal, continuo percebendo a doçura, tanto no draw como no finish, das folhas secas, das frutas secas, das frutas escuras, desculpa, junto com o melado. Então, no final, ele se tornou ainda mais complexo e com essa pequena transição que foi a chegada do chocolate. Não sei nem se daria para a gente chamar de transição, mas só a chegada do chocolate que foi muito legal. Como eu disse, é um charuto que eu descobri recentemente. Cada vez que eu fumo, eu me interesso mais em continuar fumando. E ele... Eu só conheço o Abitola Robusto. Não sei se tem mais, eu nunca procurei informar, eu só comprei nessa Abitola. Mas, tomara que tenha um touro ou então um corona, um double corona, um 6x46 com ringage um pouco menor. Lanceiro, eu tenho certeza que não tem. Fluxo espetacular e não está esquentando, não está esponjoso. Ainda dá para fumar pelo menos mais um draw, eu tenho certeza. Para não dizer que ele é um charuto quase que perfeito, mesmo para mim que não gosto de charutos full body, e ele é um charuto full body, sem dúvida nenhuma. Então, seria mais interessante ainda se eu conseguisse perceber o Bourbon aqui. Mas talvez nem na garrafa de Bourbon da Rabbit Hole, que tem esse finish de cherry, a gente perceba tanto assim o Bourbon. Talvez ele tenha um sabor de cherry muito mais intenso do que o de Bourbon. Um dia eu vou experimentar esse cherry e compartilho com vocês a minha opinião, tá certo? Então, gente, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. E se tiverem a oportunidade de fumar esse charuto também, contem para a gente aqui nos comentários o que vocês acharam. Tá legal? Semana que vem ou no próximo vídeo, dependendo aí do tempo. Hoje está um dia mais, um pouco mais, a temperatura um pouco mais amena. Vamos ver se eu consigo na semana que vem, se eu consigo ou se vamos ter dias mais amenos também, porque eu quero conseguir fazer o vídeo da conclusão dos charutos brasileiros. Tá legal? Falta só um para fumar. Então, gente, como eu disse, muito obrigado. Até a próxima. Fumem bem. Tchau.